O Governo de São Paulo abriu inscrições para 910 vagas em cursos gratuitos na região de Campinas nesta quarta-feira. É uma ação voltada para jovens de 16 a 24 anos com ensino fundamental completo e que buscam uma oportunidade dentro do mercado de trabalho. As vagas na região são nas áreas de gestão e negócios, TI e automotivo. As inscrições vão até dia 21 de agosto. Para se inscrever, os interessados devem acessar o site www.cursosprofissionalizantes.sp.gov.br, realizar um cadastro e selecionar o curso desejado. Além disso, os inscritos devem responder ao quiz vocacional no aplicativo Meu Futuro Profissional para efetivar a inscrição. Além dos cursos presenciais, estão abertas as opções no formato remoto nas áreas de tecnologia, gestão e negócios e saúde. São 9.116 vagas disponíveis e a inscrição pode ser feita também pelo site. As aulas começam no início de setembro e as opções de cursos têm duração de 120 horas e poderão ser realizadas ao longo de 4 meses no formato presencial e também remoto, com aulas ao vivo. As aulas presenciais serão realizadas em escolas técnicas como as unidades de ETEC e FATEC de 75 municípios do estado de São Paulo. Vitória Silva para a Rede Todo Dia. Vitória Silva para a Rede Todo Dia.